O dado é considerado o menor índice em 22 anos Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo considerado a inflação oficial do país, caiu 0,38% no mês passado A maior queda foi no grupo transportes, com recuo de 1,9% puxado principalmente pela redução de 4,56% no preço dos combustíveis O grupo alimentação e bebidas voltou a registrar alta mas desacelerou em relação a abril, quando cresceu 1,79% A cebola aumentou 30%, seguida pela batata inglesa com 16% e o feijão carioca com 8% Já as carnes subiram após 4 meses consecutivos de queda